Estou aqui no quarto sozinha pensando em você Não aguento mais pensando se eu quero te dizer Que eu ando preocupada, não quero incomodar Mas o nosso segredo não posso mais guardar Você é feliz comigo, ao meu lado é seu lugar Então faz um favor, vem logo me amar Larga essa mulher e vem correndo pra mim Me diz que me ama, entra nesse carro e vamos embora daqui Te quero pra mim Te quero pra mim Só pra mim Estou aqui no quarto sozinha pensando em você Não aguento mais pensando se eu quero te dizer Que eu ando preocupada, não quero incomodar Mas o nosso segredo não posso mais guardar Você é feliz comigo, ao meu lado é seu lugar Então faz um favor, vem logo me amar Larga essa mulher e vem correndo pra mim Me diz que me ama, entra nesse carro e vamos embora daqui Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Só pra mim Só pra mim Se é pra falar de amor Passa a vida inteira esperando você Passa a vida inteira esperando você Não tem pra onde correr Eu não vou cometer nenhuma loucura Se é pra falar de amor Foi o que tomou conta do meu coração A chave já está entregue em tuas mãos Se for pra fora embora por favor tome uma decisão Eu não Eu não falo dessas coisas por aí Apenas pra tentar me decidir E não posso mandar no coração Eu não peço em nós dois só por pensar Por favor se coloque em meu lugar E veja que eu não tenho razão Eu não vou tentar mudar De opinião E nem me entregar A uma nova paixão Se é pra falar de amor Passa a vida inteira esperando você Passa o tempo que for não tem pra onde correr Eu não vou cometer nenhuma loucura Se é pra falar de amor Foi o que tomou conta do meu coração A chave já está entregue em tuas mãos Se for pra fora embora por favor tome uma decisão Muito obrigado por essa linda canção meus amigos João do Forrozeiro e Rodriguinho Aqui é Blindados do Forró DJ Cláudio Lins DJ Cláudio Lins E veja se eu não tenho razão Eu não vou tentar mudar De opinião E nem me entregar A uma nova paixão Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor Passa a vida inteira esperando você Passa o tempo que for não tem pra onde correr Eu não vou cometer nenhuma loucura Se é pra falar de amor Foi o que tomou conta do meu coração A chave já está entregue em tuas mãos Se for pra fora embora por favor tome uma decisão Eu não falo dessas coisas por aí Vambau Pensa E para que os papos tá ficando chato E esse lance de amor é coisa do passado E passo o dia inteiro me mandando áudio Dizendo que me ama e quer me ter do lado Eu não sou de ninguém, muito menos seu Vou te falar a verdade porque me perdeu Pergunte as suas amigas o que eu sou agora Elas me adoram, elas me adoram Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Prazer, eu me apresento Famos em raparigueiro, agora é farra todo dia Só rasgação de dinheiro Se quiser me namorar, tem que aguentar o desmanteiro Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Prazer, eu me apresento Famos em raparigueiro, agora é farra todo dia Só rasgação de dinheiro Se quiser me namorar, tem que aguentar o desmanteiro Famos em raparigueiro, famos em raparigueiro É farra todo dia, é farro o dia inteiro Famosinho raparigueiro, famosinho raparigueiro Se quiser me namorar, tem que aguentar o desmatero Famosinho raparigueiro, famosinho raparigueiro É farra todo dia, é farra o dia inteiro E para com esse papo, tá ficando chato E esse lance de amor é coisa do passado E passo o dia inteiro me mandando áudio Dizendo que me ama e quer me ter do lado Eu não sou de ninguém, muito menos seu Vou te falar a verdade, porque me perdeu Pergunte às suas amigas o que eu sou agora Elas me adoram, elas me adoram Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Prazer, eu me apresento, famosinho raparigueiro Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Se quiser me namorar, tem que aguentar o desmatero Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Prazer, eu me apresento, famosinho raparigueiro Agora é farra todo dia, só rasgação de dinheiro Se quiser me namorar, tem que aguentar o desmatero Famosim raparigueiro, famosim raparigueiro É farra todo dia, é farro o dia inteiro Famosim raparigueiro, famosim raparigueiro Se quiser me namorar tem que aguentar o desmateiro Famosim raparigueiro, famosim raparigueiro É farra todo dia, é farro o dia inteiro Achou mais uma pra enganar, como cê me enganou Promessas de que vai casar, e que é pra sempre ter esse amor Mas depois de sacia toda sua sede, o dia amanhã é só ela na cama Em cima do colchão apenas um bilhete, que foi bom mas infelizmente cê não ama Achou mais uma trouxa, pra deixar você tirar a roupa Pra ouvir você dizer que ama, mais uma pra sua coleção de cama Mas sou mais uma trouxa, pra deixar você tirar a roupa Pra ouvir você dizer que ama, mais uma pra sua coleção de cama Achou mais uma pra enganar, como cê me enganou Promessas de que vai casar, e que é pra sempre ter esse amor Mas depois de sacia toda sua sede, o dia amanhã é só ela na cama Em cima do colchão apenas um bilhete, que foi bom mas infelizmente cê não ama Mas sou mais uma trouxa, pra deixar você tirar a roupa Pra ouvir você dizer que ama, mais uma pra sua coleção de cama Pra ouvir você dizer que ama, mais uma pra sua coleção de cama A minha história poderia ter vingado uma novela de TV Por até um seriado, daqueles que o autor não parava de escrever Até que ele escreveu o final E foi uma super produção Que tinha em cena principal Ela, ele e eu, em uma traição Foi um tiro a queimar roupa Eu vi você no carro branco Tinha um amassado do lado Adesivo de Uber colado A cena era você se beijando E foi um tiro a queimar roupa Eu vi você no carro branco Tinha um amassado do lado Adesivo de Uber colado A cena era você se beijando Tipo filme hollywoodiano Aqui é brincando A minha história poderia ter vingado uma novela de TV Por até um seriado Daqueles que o autor não parava de escrever Até que ele escreveu o final E foi uma super produção Que tinha em cena principal Ela, ele e eu, em uma traição Foi um tiro a queimar roupa Eu vi você no carro branco Tinha um amassado do lado Adesivo de Uber colado A cena era você se beijando E foi um tiro a queimar roupa Eu vi você no carro branco Tinha um amassado do lado Adesivo de Uber colado A cena era você se beijando Tipo filme hollywoodiano Aqui é brindados do cor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Se deu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Os dias que te são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Se deu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas Devolva minhas Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios Os dias que te são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Devolva minhas Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua inspiração Eu te avisei E não ia ser tão fácil E não ia ser tão fácil assim Você esquecer de mim E mais uma vez E mais uma vez Aceitei Eu te avisei Eu te avisei Bebendo na balada Bebendo na balada Como sempre quis Mas engraçado é Que a madrugada chama Meu telefone Toca e corro pra sua cama DJ Claudio Mas dessa vez Vou deixar você me usar O meu coração maltratar Mas só dessa vez Você tem que admitir Você tem que admitir Que ainda me ama Falar pras suas amigas Que sentem saudade Não adianta querer esconder o amor Com whisky, cachaça e balada até tarde E tá passando nos estados Que tá feliz Bebendo na balada Como sempre quis Mas engraçado é Que a madrugada chama Meu telefone Toca e corro pra sua cama E tá apostando nos estados Que tá feliz Bebendo na balada Como sempre quis Mas engraçado é Que a madrugada chama Meu telefone Toca e corro pra sua cama Oh 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 oh